Momentos de desespero numa rodovia aqui do Paraná. Veja o vídeo junto comigo com áudio. 18h59, o motorista tenta parar o caminhão a qualquer custo, Rafa, na rodovia. Está descendo a serra, a litoral não consegue, é atropelado pelo próprio caminhão. É isso, Buganza. Boa noite pra você. Essa situação trágica e extremamente cenas de terror que esse homem presenciou. Esse motorista desse caminhão acabou descendo pra conferir os freios do veículo que estariam pegando fogo. Aí ele realmente não conseguiu conter o veículo e foi esmagado pelo próprio caminhão contra a mureta. BR-277, Morretes, litoral do estado. E como a gente viu, outras pessoas flagraram essa cena e se desesperaram com essa situação. O caminhão só parou alguns quilômetros à frente quando acabou tombando. A rodovia ficou totalmente bloqueada até as nove e meia da noite nessa situação que acabou nessa tragédia, Buganza. Que tragédia, né, Rafa? Os nossos sentimentos à família, aos conhecidos. Meu Deus do céu, que tragédia. Obrigado, Rafa, pelas informações. Imagina, né? O trabalhador desesperou tentando segurar o próprio caminhão ali. Não dá nem pra imaginar o que passou no momento, né? Agora veja o susto que o homem passou já à tarde. Ele estava acompanhando a manutenção de um veículo quando o caminhão de uma transportadora passou ali, ó, e atingiu esse rapaz. A porta do veículo em movimento estaria aberta e por isso esse incidente aconteceu. O testemunhas o ajudaram até que o SEAT chegasse ali no local pra levar o rapaz pro hospital. Olha de novo, ó. Ele está ali arrumando, ó. Olha lá, a porta é de trás, né? A porta de trás atinge... Meu Deus do céu, eu poderia ter matado, né, esse homem. Né? Isso aconteceu ali na rua Paraíba. O homem é atingido pela porta ali, enquanto ele tentava consertar o carro. Meu Deus, que susto, né? Tomara que fique bem, né? Já foi pro hospital, tomara que não seja nada grave.